Um relógio gigante marca o tempo no barracão da caçamba. É tempo de carnaval. Está no enredo da escola. Se o tempo é o senhor da razão, Vamos lá, caçamba! O senhor do tempo, quem será então? A caçamba em 2012 deve levar para a Avenida Alegorias Gigantes, uma colombina para perder de vista. E tem até com o movimento. Olha esse coelho. É um coelho que tem movimento. Ele é feito em aço, solda. Aí a gente reveste com esse tipo de lona e agora vem o pano final, que é a roupa do coelho. A alegoria faz parte do carro que representa o mundo de maravilhas, de imaginação de Alice. E ela também vai desfilar. Mas na prática não tem nada de delírios. É bem real. Esse serralheiro que fica dentro do coelho sabe bem disso. Fazendo um movimento dentro. É tipo uma mecanização que a gente faz aí. Sobe luva, carretilha, cabo de aço e vai mexendo. Na reta final de preparação para o desfile, a caçamba valoriza em carros e fantasias a relação com o tempo. Esse tempo de espera, a pessoa grávida é gerando uma nova vida. Esse tempo é muito esperado. Então, assim, ele faz parte do tempo emocional. Para o Abre Alas, a escola traz uma fonte da juventude. E como o tempo é o senhor da razão, a caçamba garante. Melhor mesmo é manter as surpresas para o domingo. E hoje marco o tempo no tic-tac do meu coração.